Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Rocket League Estou aqui hoje galera com o Rasga Buxo, mano, manda um salve aí Salve galera, nóis O canal dele vai estar aí na descrição, galera, pra você estar se inscrevendo lá, beleza? Confere lá, mano, e eu espero que vocês gostem Hoje a gente vai estar jogando uma partidinha aqui de Rocket League E é claro que a gente vai imitar, né? Eu espero, porque eu estou com medo Você está esperando entrar uma sessão aqui que está demorando essa porra É que é agora que eu coloquei pra pesquisar Mas vamos lá, na hora que começar, galera, a gente volta, beleza? Beleza, galera, vai começar a partida aqui agora, mano, Richard Conto com você, cara, pelo amor de Deus Bora lá, bora lá Tem certeza? Vambora Vamos ganhar agora Olha o ronco da máquina, galera Depois de 268, você está piscando Tá piscando Tá piscando Vai, vambora Eu quero saber pra o que você fez Seu lugar era lá na zaga Que gol, rapaz Que gol, rapaz Eu estava aqui Meu Deus, vamos ganhar só uma O negócio é que na hora que a gente faz gol, a gente deixa, fica aí, Richard Ai, velho Não foi quem, então? Olha lá o replay Olha lá, não fui eu Olha lá o replay Olha lá o replay Eu falei que não foi o C, seu lixo Esses caras são muito covardes, vai logo, vai É igualzinho Joga isso É porque tu é pesado, Richard Nada a ver Jogo muito Tira, tira, tira Vai, vai Eu vou ficar aqui Ah, vai te matar Aí, vai pra área Vai pra área Vai pra área Boa, garoto Apesar que não foi você Mas tá bom Cadê? O gato combeu sua língua? Nada a ver Nada a ver Aí ia fazer, lá Aí ia mesmo Caraca, Richard Tá com zero ponto, velho Vai Você não deixa tocar na bola? Ah, tem que deixar, né? Manda pra área, Richard Vai, Richard Aí, ó Toma Que golaço, Richard Agora sim você fez alguma coisa, Richard Você ganhou 100 pontos só nessa assistência, cara Se liga Caraca Foi na merda 3x1 pra gente Estamos jogando demais Então bora Caraca, o cara saiu Vai pra lá, bora Vai, bota pro meio Tá, o cara tirou O cara veio voando igual um pássaro de fogo Tira, tira Tira, tira Nossa, a bola pegou nele de novo Bora, Richard Ah, lixo, covarde Explode sua mãe Aí, ainda pisou Boa, garoto Cagada mais coisa Ah, que nada Foi calculada, rapaz Já tava calculada até a explosão Aham Vai lá, ó Cagada, moleque Tá vendo, Lucas Você não faz falta, Lucas A gente não precisa de você We don't need you Cadê, Richard? Cadê, Richard? Ah, Richard Amo de Deus Calma Relaxa Relaxa Trabalhando e relaxando Vai, vai, vai Nossa, pelo menos no cara eu bati ali Boa, Richard Que pariu, mano Nossa Vai, Richard Vai Ah, lá na área Vai, vai, vai Ah O que que eu fico Gente, eu errei a bola Pelo amor de Deus Sai, Richard Sai, sai, sai Salvou o Yugi Boa, garoto Tira Sai pra lá, misera Vai Uou Nossa, mandei o cara longe Vai, Richard Tenta trazer aqui na área Vai, Richard Tenta trazer aqui na área Bora pra lá Vai, vai, vai Ai, meu Deus A gente errou Nossa, gente A bola tava praticamente dentro do gol Era só empurrar ela Vai Vai, faz, é seu Nossa, eu ainda errei, velho Eu ainda errei Vai Tem que pegar um turbo Eu tô sem turbo Cara, a gente errou um gol feito Você tá ligado, né Volta correndo Volta correndo Deixa eu passar Deixa eu passar O que que você fez? Eu errei, porra Você não erra não Não queirou Sai daqui, maluco Toma, toma Nossa, ele tirou Vai Vai pra área Vai pra área Vai pra área Nossa, velho O cara voou também, moleque Ai Sabia que tu ia errar Aí, ganhamos Calma, não acabou ainda Vai que o cara faz 4 gols em 3 segundos Porra Ganhamos Caraca, Richard Isso é muito pesado Tu só deu uma assistência, velho Nada Beleza Beleza, galera Finalmente ganhamos um jogo Lucas, aí A gente não precisa de você, mano Eu espero que vocês tenham gostado Galera, se tiverem gostado Não se esqueçam de estar deixando o like Se inscrevendo aí no canal Beleza Manda um salve aí, Richard Salve, galera Falou, é nóis O link do canal do Richard Tá aí na descrição Galera, então Muito obrigado por estar aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui No matter what you people do I'm gonna do my thing much better than you No matter what you say or do No matter what you say or do